Em um mundo com um volume absurdo de informações depositadas a cada segundo na internet, a atenção está cada vez mais escassa. Tem conteúdo de mais e foco de menos. E na música, isso não é diferente. Mesmo cada vez mais curtas, elas são cada vez menos ouvidas pelo ato do skip constante. As pessoas querem tudo mais e mais rápido. Agora. E como vencer a irrelevância de suas mensagens de marca? Como vencer com as redes sociais pasteurizadas em publicações sem valor? Para a E21, a resposta em uma palavra. Consistência. Integrar design, storytelling e conteúdo em plataformas com exploração criativa baseada em dados. Quer ampliar essa discussão? Acesse www.e21.com.br Lá tem muito conteúdo consistente. E várias formas de você entrar em contato conosco.